da instituição integrar a preservação digital no seu plano de ação, definir e implementar soluções apropriadas, maior a probabilidade de sucesso na preservação dos objetos digitais. Um plano de preservação digital é um documento estratégico que contém políticas e procedimentos orientados para a constituição de uma estrutura técnica e organizacional que permita preservar de forma continuada documentos de arquivo digital, DED, através de ações realizadas sobre os objetos digitais, OD, que os compõem. A preservação digital implica custos significativos que devem ser analisados e previstos pela instituição através do reforço orçamental, considerado adequado à situação diagnosticada quando da elaboração do plano de preservação digital. O plano de preservação digital tem obrigatoriamente que pensar não só no conteúdo mas também no formato. Considerando que as atividades relativas à preservação de objetos digitais são dispendiosas, pois implicam a mobilização de recursos materiais e humanos especializados, assim como a afetação de tempo para as concretizar, a rigorosa aplicação da tabela de temporalidade assume óbvias vantagens organizativas e orçamentais. Exemplo 1. Uma base de dados contém informação sobre execução orçamental. Essa informação de acordo com a lei tem um prazo de conservação que atinge os 10 anos, podendo a partir daí ser eliminada. Neste caso, não se justifica investir tempo e recursos para preservar essa informação, pois de qualquer forma poderá ser eliminada após 10 anos de vigência. Exemplo 2. Um sistema de web conferência através do qual se processam reuniões à distância envolvendo diversos serviços deslocalizados de uma organização. Neste contexto, as gravações realizadas equivalem às atas e por esse motivo deverão ser objeto de conservação permanente. Neste caso, é necessário prever medidas de preservação digital que permitam a manutenção desta informação. O OIS é uma estrutura conceitual para um sistema arquivístico dedicado a preservar e manter o acesso aos documentos digitais a longo prazo. Longo prazo é suficientemente longo para se preocupar com os impactos de mudanças tecnológicas, podendo se estender indefinidamente. O OIS descreve as funções de um repositório digital e os metadados necessários para a preservação e o acesso dos materiais digitais gerenciados pelo repositório, que constituem um modelo funcional e um modelo de informação à mais recente versão do OIS e, também da ISO 14721, de 2012. Na maioria dos casos, os responsáveis pelos arquivos são normalmente excluídos das equipes criadas para escolher e adquirir uma aplicação de gestão documental. No mercado há muita publicidade enganosa que apenas apresentam uma pequena parcela dos requisitos obrigatórios de um sistema eletrônico de gestão de arquivos. Tipos de requisitos Funcionais Descrevem os serviços que o sistema deve oferecer e como o sistema deve reagir, não funcionais Restrições Segurança Fiabilidade Disponibilidade Normas Se a gestão documental garante Controle de vida dos documentos, um racionalização de processos e controle dos documentos, um aumento da eficiência e eficácia da organização através de controle, circulação, eliminação e armazenamento de documentos, um racionalização da recuperação, garantia da produção e manutenção da integridade e autenticidade do documento. As soluções informáticas de gestão de documento devem assegurar esses elementos. Aspecto importante é saber aquilo que se pretende adquirir e o que um determinado produto dispõe para oferecer. Elementos a se ter em conta na aquisição de soluções informáticas, constituição de uma equipe com diversas competências, inserção do arquivista, elaboração de requisitos. A interoperabilidade implica vários níveis de intervenção. Há o nível macro-organizacional, no que se refere à cooptação política e social dos colaboradores para novas formas de trabalhar, de interrelacionamento e de ligações com o cliente. Há o nível micro-organizacional, no que respeita a redefinição e processos que devem ser repensados numa perspectiva interorganizacional. Há o nível tecnológico, em que é necessário que equipamentos e software comuniquem entre si se compreendam de forma integrada com vista à satisfação global de necessidades, internas e externas, pressentidas ou solicitadas. Há o nível da informação transmitida ou trocada entre os atores envolvidos. Neste aspecto, dois fatores são cruciais. A estrutura da informação transmitida, ou seja, a sua sintaxe e significado dessa mesma informação, ou seja, a sua semântica. A preservação digital consiste na capacidade de garantir que a informação digital permanece acessível e com qualidade de autenticidade suficiente para que possa ser interpretada no futuro recorrendo a uma plataforma eletrônica diferente da utilizada no momento de sua criação. A preservação digital assume três vetores. Conjunto de atividades desenvolvidas com o fim de aumentar a vida útil dos documentos de arquivos eletrônicos, salvaguardando a utilização operacional e protegendo-os das falhas de suportes, perda física e obsolescência tecnológica, conjunto de atividades que promovam o acesso e acessibilidade continuada aos conteúdos, conjunto de atividades que assistem na preservação do conteúdo intelectual, forma, estilo, aparência e funcionalidade. Quanto mais rápida a instituição integrar a preservação digital no seu plano de ação, definir e implementar soluções apropriadas, maior a probabilidade de sucesso na preservação dos objetos digitais. Um plano de preservação digital é um documento estratégico que contém políticas e procedimentos orientados para a constituição de uma estrutura técnica e organizacional que permita preservar de forma continuada documentos de arquivo digital, DED, através de ações realizadas sobre os objetos digitais, OD, que os compõem. A preservação digital implica custos significativos que devem ser analisados e previstos pela instituição através do reforço orçamental, considerado adequado à situação diagnosticada quando da elaboração do plano de preservação digital. O plano de preservação digital tem obrigatoriamente que pensar não só no conteúdo mas também no formato. Considerando que as atividades relativas à preservação de objetos digitais são dispendiosas, pois implicam a mobilização de recursos materiais e humanos especializados, assim como a afetação de tempo para as concretizar, a rigorosa aplicação da tabela de temporalidade assume óbvias vantagens organizativas e orçamentais. Exemplo 1. Uma base de dados contém informação sobre execução orçamental. Essa informação de acordo com a lei tem um prazo de conservação que atinge os 10 anos, podendo a partir daí ser eliminada. Neste caso, não se justifica investir tempo e recursos para preservar essa informação, pois de qualquer forma poderá ser eliminada após 10 anos de vigência. Exemplo 2. Um sistema de web conferência através do qual se processam reuniões à distância envolvendo diversos serviços deslocalizados de uma organização. Neste contexto, as gravações realizadas equivalem às atas e por esse motivo deverão ser objeto de conservação permanente. Neste caso, é necessário prever medidas de preservação digital que permitam a manutenção desta informação. O OIS é uma estrutura conceitual para um sistema arquivístico dedicado a preservar e manter o acesso aos documentos digitais a longo prazo. Longo prazo é suficientemente longo para se preocupar com os impactos de mudanças tecnológicas, podendo se estender indefinidamente. O OIS descreve as funções de um repositório digital e os metadados necessários para a preservação e o acesso dos materiais digitais gerenciados pelo repositório, que constituem um modelo funcional e um modelo de informação à mais recente versão do OIS e, também da ISO 14721, de 2012. Na maioria dos casos, os responsáveis pelos arquivos são normalmente excluídos das equipes criadas para escolher e adquirir uma aplicação de gestão documental. No mercado há muita publicidade enganosa que apenas apresentam uma pequena parcela dos requisitos obrigatórios de um sistema eletrônico de gestão de arquivos. Tipos de requisitos Funcionais Descrevem os serviços que o sistema deve oferecer e como o sistema deve reagir, não funcionais Se a gestão documental garante Controle de vida dos documentos O racionalização de processos e controle dos documentos O aumento da eficiência e eficácia da organização através de controle Circulação, eliminação e armazenamento de documentos O racionalização da recuperação Garantia da produção e manutenção da integridade e autenticidade do documento As soluções informáticas de gestão de documento devem assegurar esses elementos Aspecto importante é saber aquilo que se pretende adquirir e o que um determinado produto dispõe para oferecer Elementos a se ter em conta na aquisição de soluções informáticas Constituição de uma equipe com diversas competências Inserção do arquivista Elaboração de requisitos A interoperabilidade implica vários níveis de intervenção Ao nível macro-organizacional No que se refere à cooptação política e social dos colaboradores Para novas formas de trabalhar, de interrelacionamento e de ligações com o cliente Ao nível micro-organizacional No que respeita a redefinição e processos que devem ser repensados numa perspectiva interorganizacional Ao nível tecnológico Em que é necessário que equipamentos e software comuniquem entre si E se compreendam de forma integrada com vista à satisfação global de necessidades Internas e externas Pressentidas ou solicitadas Ao nível da informação transmitida ou trocada entre os atores envolvidos Neste aspecto, dois fatores são cruciais A estrutura da informação transmitida Ou seja, a sua sintaxe e significado dessa mesma informação Ou seja, a sua semântica A estrutura da informação transmitida A estrutura da informação transmitida O que é o que é o que é?